A Voz de Companheiros Que nos possa surpreender A Voz de Mocidade, Mocidade Altaneira Pela Pátria Brasileira Tudo havemos de vencer Em carência firme, alçam o sabor Nossas almas livram cada vez com mais calor Treina alegria, grande emoção Sempre em cada coração Em carência firme, alçam o sabor Nossas almas livram cada vez com mais calor Treina alegria, grande emoção Sempre em cada coração Alegres percorremos O Brasil de norte a sul Sobre o céu de raro azul Sempre cheio de esplendor Os bons ensinamentos Guardaremos com carinho A seguir o bom caminho Cada vez com mais amor Em carência firme, alçam o sabor Nossas almas livram cada vez com mais calor Treina alegria, grande emoção Sempre em cada coração Sempre em cada coração Em carência firme, alçam o sabor Nossas almas livram cada vez com mais calor Treina alegria, grande emoção Sempre em cada coração Treina alegria, grande emoção Treina alegria, grande emoção Sempre em cada coração Treina alegria, grande emoção Treina alegria, grande emoção